E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo eu vim trazer uma dica muito top Como ficar online no seu WhatsApp sem que ninguém saiba É um processo bem simples, é muito simples mesmo Mas é necessário que você preste atenção pra não perder nenhum passo E acabar não conseguindo Enfim, então você vai precisar basicamente de um aplicativo Que é o FlyChat, esse aplicativo aqui, tá? Vou jogar aqui no meio pra vocês verem É um aplicativo grátis, tá na Play Store Vou deixar o link na descrição pra você baixar Baixou ele, a configuração é extremamente simples Quando você abrir o aplicativo, ele vai pedir pra você ativar algumas permissões dentro do Android Simplesmente você pode ativar, tá? Sem medo, sem receio Ativou as duas opções, ele tá funcionando 100% E aí, você tem aqui os aplicativos que ele é compatível No caso, o Messenger ou Mensagens aí do Google WhatsApp, se você tiver outros aplicativos de comunicação aí no seu celular Também vão aparecer aqui, você tem várias funções pra esses aplicativos também Mas no caso aqui, a gente quer mexer no WhatsApp Vindo aqui em configurações, você pode mudar algumas coisas em relação à aparência Caso você não curta a aparência, que o aplicativo vai te gerar, tá? Aí fica a seu critério E o que importa mesmo é essa bolinha aqui, ó Essa bolha que fica aqui no canto É através dessa bolha que você consegue ficar online, né? Ver as conversas sem que as pessoas saibam que você está vendo Sem aparecer aquele online lá em cima Outra coisa, quando você estiver digitando Não vai aparecer aquela opção digitando, sabe? Que aparece em cima no WhatsApp A pessoa não vai saber que você está digitando Então, é bem interessante E aí, quando você recebe uma mensagem, tá? Ela aparece aqui em cima, tá vendo? Tem essa mensagem aqui, tem a mensagem aqui do grupo Então, as mensagens não aparecem aqui normalmente Como aparecem lá no WhatsApp E aí, você pode responder normalmente por aqui, tá? Dá para mandar emoticon, emoji Você só não consegue aqui mandar, no caso, aqueles stickers, tá? E também não dá para mandar conteúdo multimídia Então, por exemplo, fotos, vídeos, áudios Você não consegue mandar por aqui Então, fica limitado a texto somente, tá? E emojis Então, esse é o método para você conseguir ficar online sem que as pessoas saibam Lógico, tem esse ponto negativo que eu falei Você não consegue mandar certos tipos aí de mídias Mas, tirando isso, o aplicativo funciona 100% E aí, fica essa bolha aqui no canto Quando você não quer mais essa bolha Você quer voltar a utilizar o WhatsApp normalmente Você vem aqui e desativa essa opção Aí, claro Segura a bolha aqui e joga ela aqui no lixo, tá? Jogou aqui no lixo Não vai aparecer mais Quer que ela volte a aparecer? Ativa novamente Aí, chegou uma nova mensagem Vai aparecer na bolha, tá? É bem simples Você pode configurar aqui, como eu falei A cor do menu E várias outras coisas Também dá para configurar a questão da bolha Por aqui, em configurações Então, é bem completo É bem interessante Na descrição tem o link para você baixar Fico por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo